Que Deus abençoe a todos que participam desta meditação especial. Eu sou o pastor Orlando e ao meu lado está a minha esposa. Chamo-me Zubaida, estamos casados, já vamos completar 14 anos. Nesses 14 anos tem um bom filho que também vai completar ele 3 anos. Ele nasceu aqui em Angola, mas lá na província de Binguela. Exatamente. E eu entrei na Igreja Universal em 95. Me converti em 97 e em 98 fui batizado com o Espírito Santo. E em 99 fui levantado de obreiro. E em 2000 eu fui levantado como auxiliar de pastor. E trabalhei em Cabo Delgado, de solteiro. E trabalhei em várias igrejas até em Ferroviário. Onde eu encontrei a minha esposa. E namoramos 5 anos. E depois fomos liberados a casar. E depois de casar, nós fomos enviados em uma das províncias chamada Niança, né? Onde a minha esposa, aliás, onde nós passamos momentos difíceis. E depois de lá, nós voltamos para Maputo, onde nós trabalhamos com a evangelização. Assumimos também algumas igrejas. E de lá, nós fomos enviados para Angola. E quando chegamos aqui, nós fomos mandados na província de Binguela. E trabalhamos na igreja do Silva Porto. Depois veio a rebelião. E mesmo assim, com a rebelião, nós permanecemos firmes. Mesmo com essa situação, nós não paramos. Eu, por exemplo, eu nunca tinha subido moto. Então, tinha que pegar a moto para ir fazer visita na casa das pessoas. Me lembro que, até no pé, eu tenho muitas cicatrizes. De tanto queimar com o post-cap da moto, porque eu não sabia onde colocar o pé. Mas, mesmo assim, eu não parei. Ia fazer visita na casa do povo, ia lá ver as pessoas como estavam. Porque quando nós chegávamos na pequena, o povo nos recebeu bem lá. Lá criamos família. Lá criamos família com uma marca de coral. As obreiras lá. Nós deixamos uma marca. Praticamente, o meu filho, ele nasceu lá. Eu sou estrangeira. E não tinha ali mãe, irmã, filha, 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 mas quem cuidou de nós lá foi o povo. E, graças a Deus, meu filho está saudável. E nós estamos aqui na fé. Vamos lutar até o fim. Nós estamos firmes agora. Fomos enviados para aqui, em Luanda. E aqui em Luanda, nós estamos na região do Kilambakiachi, cuidando do povo. Cuidando dos sete mil que não se curvam. Então, eu agradeço a todos pela recepção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o fim. E desejamos a mesma coisa para todas as famílias angolanas. Nós vamos até o fim. Guarda, Senhor, o coração do meu pastor. A sua oração alivia a minha dor. Eu e o vincidão. Eu e a minha vida sonido. Eu aguanto ao Senhor. Eu e a minha vida. Eu e a minha vida a minha vida.